No Vale do Aço também teve o lançamento da Operação Filhas de Minas, no Parque Ipanema, em Ipatinga. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira foram até lá acompanhar de pertinho, né? Claro, trouxeram os detalhes aqui. É festa boa, Gisele! Ô, Nico, eu estou aqui no Parque Ipanema, onde foi lançado hoje de manhã Filhas de Minas, que é uma operação da Polícia Militar, que tem o objetivo de homenagear as policiais femininas, que hoje completam 42 anos. Vai ser realizada uma ação durante todo o dia. Eu vou conversar com a Tenente Cristiane, que vai falar um pouco mais sobre as ações e também dessa data tão importante, né? Tenente, boa tarde para você e já te parabenizo pelo seu dia. Como que é a vida de uma policial feminina? Então, hoje nós estamos comemorando aí uma forma de homenagear todas as mulheres que em 1981, né, dia 1º de setembro, né, incluiu na Polícia Militar, né? E a mulher, ela trouxe, né, essa sensibilidade, né, esse carisma, esse olhar, né, mais humanizado para a instituição, né, totalmente masculina na época, né, para poder lidar, né, com as ações que envolviam crianças, idosos, né, e mulheres. Então, quantas mulheres hoje no batalhão da Polícia Militar de Ipatinga, Tenente? Em Ipatinga hoje, né, no 14º batalhão, nós temos 31 policiais femininas, né, em Ipatinga, né, contando também com o estado maior da 12ª região, né, nós temos 11 mulheres, então, no total aí nós temos 42 mulheres atuando aqui em Ipatinga. E hoje a gente está aqui com esta operação, filhas de minas, as viaturas posicionadas aqui, somente mulher hoje na operação. Como que vai funcionar isso durante o dia? Isso mesmo, né, como forma, né, de comemorar esse dia, né, nada melhor do que nós prestarmos, né, o nosso melhor, né, o nosso serviço para a sociedade. Então, hoje nós, a Polícia Militar, né, em todo o estado, ela está desencadeando essa operação, né, filhas de minas, né, visando aí, né, a prevenção, né, e a repressão aí. Então, hoje, ao longo do dia, estaremos realizando as operações, né, operação presença nos principais corredores, né, da cidade. Agora, uma curiosidade, tenente, as pessoas podem se perguntar, qual que é a diferença do policial, homem da policial mulher? Existe alguma diferença hoje? Não, atualmente, na instituição, não há nenhuma diferença. A gente sabe, por questões, né, de números, né, nós temos apenas 10% do efetivo feminino. Então, por isso que, muitas vezes, a gente só vê, né, a maioria das viaturas compostas, né, somente por homens. Mas, atualmente, né, nós temos mulheres inseridas em todos os portfólios da polícia, né, e isso é uma coisa muito importante até para a sociedade, que, de uma certa forma, né, ela precisa da polícia, né, militar, a policial feminina, para poder atuar aí em todos os setores. Perfeito, muito obrigada, tenente. De novo, eu parabenizo a você por esse dia. Obrigada, e nós é que agradecemos. Nico, eu volto com você aí nos estúdios. Parabéns extensivo a todas elas, né, Gisele? Aí, na região do Vale do Aço. Obrigado.